Alô minha galera de São Paulo e Rio de Janeiro O rei da Seresta Cabral tá chegando por aí Passou perfume no pescoço Pra chamar a atenção de outro moço que não era eu Mudou a roupa repetida Ligou pra sua amiga pra falar que já me esqueceu Mas todo mundo sabe que ainda sente falta do seu negro Do meu chameu Porque tomei de assalto o seu coração E eu tranquei as sete chaves, o portão E agora ninguém entra e ninguém sai Ai, ai, ai Me prende no teu peito e não me solta nunca mais Ai, ai, ai E agora ninguém entra e ninguém sai Ai, 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 ai Me prende no teu peito e não me solta nunca mais Ai, 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 ai Passou perfume no pescoço Pra chamar a atenção de outro moço que não era eu Mudou a roupa repetida Ligou pra sua amiga pra falar que já me esqueceu Mas todo mundo sabe que ainda sente falta do seu negro Do meu chameu Porque tomei de assalto o seu coração E eu tranquei as sete chaves, o portão E agora ninguém entra e ninguém sai Ai, ai, ai Me prende no teu peito e não me solta nunca mais Ai, 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 ai Agora ninguém entra e ninguém sai Ai, 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 ai Me prende no teu peito e não me solta nunca mais Ai, 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 ai Cabral, o rei da seresta Tava todo mundo duvidando do nosso amor E olha só onde a gente chegou Trocou o seu ar condicionado pelo meu ventilador Isso que é amor Temos diferenças sociais E mesmo assim Fazemos invejar muitos casais Os vizinhos tão reclamando de nós Do barulho que a cama velhinha faz É melhor ir se acostumando A noite só tá começando e já já e muito mais Sucesso, banda louva, tem que respeitar Chama que é Cabral Tava todo mundo duvidando do nosso amor E olha só onde a gente chegou Trocou o seu ar condicionado pelo meu ventilador Isso que é amor Temos diferenças sociais E mesmo assim Fazemos invejar muitos casais Os vizinhos tão reclamando de nós Do barulho que a cama velhinha faz É melhor ir se acostumando A noite só tá começando e já já tem muito mais Os vizinhos tão reclamando de nós Do barulho que a cama velhinha faz É melhor ir se acostumando A noite só tá começando e já já e muito mais Cabral, o rei da seresta Cabral, o rei da seresta Vamos embora, produções Fala em quem quiser falar Eu não tô nem aí A dor de cotovelo é minha E daí? Oh, paixão desenganada É como um flecha que atravessa Por isso que daqui pra frente a minha vida é essa Cerveja derramando, cigarro queimando Lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando Garçom expulsando Me dizendo esquece, ela não vai voltar Cerveja derramando, cigarro queimando Lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando Garçom expulsando Me dizendo esquece, ela não vai voltar Fala em quem quiser falar Eu não tô nem aí A dor de cotovelo é minha E daí? Oh, paixão desenganada É como um flecha que atravessa Por isso que daqui pra frente a minha vida é essa Cerveja derramando, cigarro queimando Lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando Garçom expulsando Me dizendo esquece, ela não vai voltar Cerveja derramando, cigarro queimando Lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando Garçom expulsando Me dizendo esquece, ela não vai voltar Eu bebo, eu choro Choro de saudade dela Eu bebo, eu choro Marro de amor por ela Cerveja derramando, cigarro queimando Lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando Garçom expulsando Me dizendo esquece, ela não vai voltar Cerveja derramando, cigarro queimando Lágrimas rolando na mesa de um bar Lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando Garçom expulsando Me dizendo esquece, ela não vai voltar Sucesso do meu parceiro Caio Costa Forró de periferia Chama que é Cabral O rei da seresta Vai! Tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real Quando toco, teus lábios giram o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar Numa noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar O meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda Cinderela Tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real Quando toco, teus lábios giram o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar Numa noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar O meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda Cinderela Meus empresários Neto Produções J. Macedo Produções 71991358300 Tá complicado Dormir sem seus abraços Acordar sem você Sonhar com teu sorriso Sem poder te ver Rolar de madrugada na cama vazia Tá complicado Eu fico imaginando por que não dá certo Que distância impede da gente estar perto Se tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você saiu E nem me disse adeus, nem se despediu E me trocou por outro amor inventado Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevia nas paredes, eu te amo amor Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevia nas paredes, eu te amo amor Neto Produções, J. Macedo Produções 71991358300 Tá complicado dormir sem seus abraços, acordar sem você Sonhar com teu sorriso e não poder te ver Rolar de madrugada na cama vazia Tá complicado, eu fico imaginando porque não dá certo Que distância impede da gente dar fé Se tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você saiu E nem me disse adeus, nem se despediu E me trocou por outro amor inventado Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Não sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevia nas paredes, eu te amo amor Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Não sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevia nas paredes, eu te amo amor Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Não sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevia nas paredes, eu te amo amor Eu tenho uma proposta Escuta bem, vou te dizer Que tal eu e você morar juntos? Eu sei que o dinheiro é pouco Mas o amor é muito A nossa casinha tá pronta São falta mobiliar Mas um dia a gente chega lá Papai do céu vai abençoar O nosso amor E que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal Dormir de conchinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois E que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal Dormir de conchinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Eu tenho uma proposta Escuta bem, vou te dizer Que tal eu e você morar juntos? Eu sei que o dinheiro é pouco Mas o amor é muito A nossa casinha tá pronta Só falta mobiliar Mas um dia a gente chega lá Papai do céu vai abençoar O nosso amor E que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal Dormir de conchinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois E que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal Dormir de conchinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Cabral, o rei da seresta Caste Produções A galera do Sul da Bahia Aquele abraço E tudo que um dia eu quis foi te ver bem Mas me perdi, me envolvi contra alguém O que fazer pra te ter de volta aqui Meu amor Por muitos caminhos errados andei Inúmeras vezes eu sei que falhei Mas eu não sou perfeito Mas desejo por você lutarei Te dou o meu melhor pra te ver regressar Te merecer e reconquistar O melhor de mim Eu dou a ti Esse amor corre em minhas veias Me prendeu sempre em sua teia Me prendeu sempre em sua teia O melhor de mim Por amor a ti É você minha escolhida Não me vejo sem você na vida Te dou o melhor De mim Meu amor maior Sem fim Chama que é Cabral E tudo que um dia eu quis foi te ver bem Mas me perdi, me envolvi contra alguém O que fazer pra te ter de volta aqui Meu amor Por muitos caminhos errados andei Inúmeras vezes eu sei que falhei Mas eu não sou perfeito Mas desejo por você lutarei Te dou o meu melhor pra te ver regressar Te merecer e reconquistar O melhor de mim Eu dou a ti Esse amor corre em minhas veias Me prendeu sempre em sua teia O melhor de mim Por amor a ti Por amor a ti É você minha escolhida Não me vejo sem você na vida Te dou o melhor De mim Meu amor maior Sem fim Sem fim E assim Tchau 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 Acervonews.net Beijo ardente como o sol Teu abraço quente é meu lençol Tempo aqui não passa sem você Curso o que custar, te espero Quando te encontrar, só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Do meu lado, seja onde for Tudo que você sente a me ter Talvez sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais, adoro o amor que a gente faz Você é especial, nossa virou carnaval Com você nota 10, tudo é igual Com você nota 10, tudo é igual Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você Eu só amo pé de bis, planta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Do meu lado, seja onde for Tudo que você sente a me ter Talvez sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais, adoro o amor que a gente faz Com você especial, nossa virou carnaval Com você nota 10, tudo é igual Com você nota 10, tudo é igual Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você O nosso amor é de bis, planta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Nosso chamego é bom demais, adoro o amor que a gente faz Com você especial, nossa virou carnaval Com você nota 10, tudo é igual Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você O nosso amor é de bis, planta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Se quer me ter, tu vai me ter Vai me perdoando, esse meu jeito estranho Sei que fez você sofrer Tudo era mentira e você quis pagar pra ver Sei que é hora, hora de dizer adeus Mas vai me perdoando, esquece aqueles planos Todo que eu lhe prometi Sei que é difícil encarar que seja o fim Mas vai me perdoando, enfim Vai perdoando alguém que sempre só quis o teu bem E vai lembrando que o ser humano é errado também Nunca mais chore por amor Perdoa por favor, entenda Vai perdoando Vai perdoando que o destino te trará alguém E com os anos você vai se esquecer, meu bem Nunca mais chore por amor Perdoa por favor, entenda Vai perdoando Vai perdoando, esse meu jeito estranho Sei que fez você sofrer Tudo era mentira Tudo era mentira e você quis pagar pra ver Sei que é hora, hora de dizer adeus Mas vai me perdoando Esquece aqueles planos Todo que eu lhe prometi Sei que é difícil encarar que seja o fim Mas vai me perdoando, enfim Vai perdoando Por alguém que sempre só quis o teu bem E vai lembrando que o ser humano é errado também Nunca mais chore por amor Perdoa por favor, entenda Vai perdoando que o destino te trará alguém E com os anos você vai se esquecer, meu bem Nunca mais chore por amor Perdoa por favor, entenda Vai me perdoando Vai me perdoando Eu há mais de duas horas Ensaiando uma recaída Numero já tá na tela É só apertar o verde que liga Me dê uma dose pra mudar minha vida Da melhor que você tem Pra ver Se com inspiração em onde para ela vem Um empurrãozinho que falta Ai 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 Pra completar essa chamada Acende aí O Z da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo você me chama de Benzin Acende aí O Z da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo você me chama de Benzin J. Marcelo Produções Neto Produções 71991358300 Me dê uma dose pra mudar minha vida Tá melhor que você tem Pra ver Se com inspiração em onde para ela vem Um empurrãozinho que falta Ai 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 Pra completar essa chamada Acende aí Acende aí O Z da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo você me chama de Benzin Acende aí Acende aí O Z da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo você me chama de Benzin Acende aí O Z da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo você me chama de Benzin Acende aí Acende aí O Z da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo você me chama de Benzin Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Eu tô nem aí Eu tô nem aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal